Música Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast. Hoje, senhores e senhores, conosco, José Eduardo Água Lusa. Muito obrigado. Ou, como eu gosto de dizer, finalmente temos Zé Du na casa. Opa, porque provavelmente nunca mais vou ter um Zé Du na casa, então deixa-me aproveitar. Água Lusa nasceu no Ambo em 1960. Um ano depois da sua início da luta armada. Mas não fui eu. Pois, a pergunta era, achas que estávamos à espera do teu nascimento para abrir a pestana? Não, não tive nada a ver com esse assunto. Com que frequência costumas ir ao Ambo hoje? Pouca, poucas vezes. Fui agora em maio, o Criagem em maio foi muito interessante, porque fui até por causa do livro, porque fui entrevistar o rei do Bailondo. Ok, por causa da biografia? Por causa da biografia, mas também porque tu escreves um romance novo, peço desculpa à minha voz. Acho que está horrível, mas há pouco eu não conseguia nem falar. Então já está bom. Agora, se tu me fizeres uma pergunta muito difícil, eu não vou falar outra vez. Mas aí já é desculpa. Tenho a desculpa de não conseguir falar. Não, estou a escrever um romance novo que surgiu um pouco a partir deste. Ou seja, porque para escrever este livro eu fiz uma investigação grande sobre o reino do Bailondo, não é? Ok. Que é o segundo capítulo. Então as pessoas leem rapidamente o primeiro capítulo. Para irem para o segundo. Aqui a Cristina sabe. E chegam ao segundo e já não conseguem nem mais. Travam ali no segundo. Ah, é? Porque o segundo tem um tom mais ensaístico, não é? É mais um ensaio sobre... Então, eu já conheci algumas coisas, mas outras realmente não, não é? E acabei por encontrar histórias muito interessantes. E pela primeira vez na minha vida aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido. Normalmente eu parto de um personagem, parto para a escrita de um romance. Às vezes de uma ideia, de uma situação, não é? Mas nunca sei, não conheço a história, não é? Ok. Eu escrevo para saber o que é que vai acontecer. E desta vez aconteceu-me que a história caiu uma assim. Eu estava em Portugal, ia para um festival literário, estava no comboio e de repente assim, pum, caiu uma história na cabeça. É verdade. Mas foi porque eu tinha andado a trabalhar três anos neste livro, não é? Então estava com muito com esse espírito do... Da informação toda que tinhas movido. Exatamente, do Reino do Banalto. Portanto, esse novo romance é um romance que começa no início do século XX, mais ou menos na época em que começa a guerra com os reinos do Planalto. Quer dizer, isso é uma história muito interessante, que até essa altura, portanto, até o início do século XX, os reinos do Planalto eram completamente independentes. Quando eu digo independentes, eram realmente independentes. ou seja, os comerciantes portugueses tinham que pedir autorização aos reis e pagavam tributo aos reis locais, não é? E pronto, o meu romance começa aí, não é? Xiu, que nóis. Ah, quando chegaste, quando estiveste a investigar sobre o, portanto, o Reino do Banalto, viste ligações com a família, Xivuquubuco? Sim, tem ligações, por isso é que eu fui, sim, por isso é que eu também fui investigar, porque o Xivuquubuco está ligado a, não é um, são pelo menos dois, duas figuras importantes do Reino do Banalto, não é? E aí, apanhei, porque é muito interessante, toda a estrutura do próprio Reino do Banalto, toda a informação que se produziu na época, quer dizer, porque há bastante informação, viajantes, não só portugueses, mas viajantes ingleses, americanos, que estiveram na região na altura e que escreveram sobre a região. Devo dizer, regra geral, de uma forma muitíssimo elogiosa, quer dizer, pessoas que ficaram deslumbradas com as paisagens, mas também com a organização do Reino do Banalto, do próprio Reino do Banalto. Depois tem esta coisa extraordinária que os missionários canadianos construíram uma missão ali ainda no século XIX. Ok. Quando os portugueses começam a chegar e a estabelecer-se como comerciantes, e é interessante porque a maior parte desses portugueses eram degradados, portanto eram pessoas que tinham vindo forçadas para Angola, por pequenos delitos, não é? Às vezes também por crimes políticos, mas na sua maioria, por pequenos delitos, muitos não sabiam ler nem escrever. Ok. Quando chegam ao UAM, vão encontrar ali angolanos que sabem ler e escrever, que falam inglês muito bem, então muitos deles acabam por ter secretários que vieram das missões protestantes. Ok. Nice. É. Bem, é tudo muito interessante, devo dizer, tudo muito interessante. Tem um episódio em particular que eu uso no romance, que já andava há muito tempo a pensar, a utilizar, que é uma história extraordinária, quando o mútuo Iacavela, que a guerra começa com o mútuo, ele zanga-se com um comerciante por pequenas questões, o comerciante estava a tentar vender a guardente adulterada, Ok. e ele avança contra as casas dos comerciantes portugueses, contra os pequenos postos militares que havia, arrasa tudo e faz o que era a tradição, que era a sua tradição, os sobreviventes juntam-se aos escravos. Então, quem vai libertar estes escravos portugueses é um comerciante negro, muito rico da época, porque os portugueses tiveram, os outros não quiseram saber. Ok. É este comerciante negro que vai libertar, pagando do seu bolso, a liberdade dos portugueses. Eu acho uma história extraordinária. Uau! Uau! Porque hoje, não é cedo nem é tarde, hoje estava a falar com um angolano, e que de vez em quando houve pessoas a dizer, que estão em Portugal, portanto, ele em Portugal, houve pessoas a dizer, ah, volta para a tua terra, e a terra é Angola. E depois ele parou e pensou, mas as calçadas portuguesas foram feitas por nós, isso é nosso! Isso é nosso! Como é que nós vamos vazar-se? Nós até temos... Tens palacetes em Lisboa que foram construídos pelos santomenses do cacau. Porque no século XIX já havia famílias santomenses com muito dinheiro, não é? Ok. E alguns daqueles palacetes da área da ajuda, sobretudo ali na ajuda, foram construídos por famílias santomenses com muito dinheiro. Jesus! É. Nós estamos interligados para sempre, não é? Não há como. Tu tens o cenário da inspiração africana. Portanto, eu acho que... Eu particularmente acho que o nosso terreno é muito fértil para as histórias. Sem dúvida alguma. É um privilégio ser escritor. É, exatamente. E depois tu tens acesso ao mundo. Dá-te a impressão... Eu começo a ver muitos remakes. Ok. Dá-te a impressão que o mundo ficou um bocado preguiçoso e se nós começamos a explorar a África, ainda há muita coisa nova, original para se fazer, mas... Acho que tu tens a percepção disso, não apenas na literatura, mas, por exemplo, na música... Filmes. No cinema. No cinema, exatamente. Eu ia dizer isso. Eu concordo absolutamente contigo, não é? Mas na literatura em particular, quando tu vais ver a nova literatura que se pratica hoje em França, por exemplo, que é uma literatura muito centrada no umbigo, são escritores, mas também na Suécia, na maior parte dos países europeus, são escritores falando de si próprios sempre, porque não têm mais assunto. Na verdade, não têm assunto. Ok. Então, tens escritores que têm um grande domínio da técnica, mas não têm tema, não têm assunto. Enquanto na literatura africana o que tu encontras, o que sobressalta, sabes, é a urgência. Urgência. Aquelas histórias têm que ser contadas. São histórias que estão ali à espera de ser contadas. E isso tu vejo hoje, nesta nova literatura africana, que está a emergir e que está a afirmar-se, ainda há dois ou três anos, há três anos, a maior parte dos prémios literais, quase todos os grandes prémios literais internacionais, quando o Gurnac ganhou o prémio Nobel, no ano em que o Gurnac ganhou o prémio Nobel, a maior parte dos prémios literais foram para africanos. Os grandes prémios mundiais. Sim, sim, sim. O Booker Prize, etc. Porque, se calhar, começamos a perceber que começa a esgotar, de facto. Quer dizer, se nós somos subdesenvolvidos e depois estás a olhar para um mercado extremamente desenvolvido e que já chega a um ponto em que eles já estão, eles já começam a, estão tão desenvolvidos, começam a pegar em armas, irem para as escolas só para regar putos, se calhar está-te a faltar ideias. Eu acho que os nossos países têm várias situações. Primeiro, são países com uma grande diversidade. Os grandes países? Os países africanos. Ah, ok. São países com uma grande diversidade étnica, portanto, com uma grande diversidade cultural. Depois, países que atravessaram situações recentes, histórias turbulentas, portanto, sabes que guerras, situações complicadas, são sempre boas para a literatura, não é? É. Porque levam o homem a situações limites, então, são sempre proveitosas para a literatura. É. Então, realmente, os nossos países estão, são riquíssimos de histórias, riquíssimos de histórias. E também de formas de contar. Era aí que eu queria perceber. A fórmula, a fórmula, é a mesma? Não. Vou contar uma coisa, por exemplo. Eu lembro uma vez num encontro de escritores africanos, na África do Sul, em Durban, houve um escritor que chamou a atenção para isso, que é, a maior parte dos escritores africanos, o nosso público não está nos nossos países, pelas piores razões. É. Porque temos muita gente que não tem acesso ao livro. Exatamente. Não é? Portanto, o nosso público, muitas vezes, está fora, está noutros países. Isso obriga o escritor africano a ser um tradutor de mundos. Porque tu tens que traduzir aquela realidade específica. Que eles não têm acesso. A escrever diretamente para o teu público. É. Estás a escrever para o teu público, mas também para um outro público, um outro público mais. E isso, curiosamente, podia ter sido um problema e acabou por ser uma vantagem. Porque os escritores africanos tiveram que desenvolver estratégias, ok, para fazer essa tradução de mundos. Ou seja, obrigou os africanos a fazer o que os africanos já fazem normalmente. Trabalhar o dobro do que já fazem. Ok, ok. Mas, realmente, o resultado, percebes, foram obras, eu acho, mais originais e que, de alguma forma, têm até uma capacidade de comunicação maior. Porque está... São obras que praticam esse exercício, de chegar a um público mais vasto da forma mais natural possível. Ok, então, por causa do nosso subdesenvolvimento... Subdesenvolvimento, às vezes, é... É uma benção, não é? Portanto, os escritores acabam por ser tradutores desta... Como é que dizia o Camões? A necessidade aguça o engenho. É. Portanto, é isso. Quer dizer, quando tu precisas de fazer uma coisa, quando tu tens já tudo feito... Já não vais começar a fazer... Não vais fazer nada. É a velha história, se eu estiver num avião e o avião tiver um problema, eu prefiro que o piloto seja angolano a que seja sueco. Porque o sueco vai... 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 O angolano vai arranjar uma forma... Alô, não, aqui está a apontar, está a apontar! Exatamente. O angolano vai tirar o atacador, não vai tirar... Não faz nenhuma coisa e o avião aguenta. É a nossa destreza. E o sueco, olha, não está previsto. Não está previsto, não sei trabalhar dessa forma. Nice, nice. Ainda sobre o Ambo, atualmente, quando vais, há memórias que tu tens da tua infância e adolescência? Acho que a infância é sempre aquela idade que nos acompanha o resto da vida, não é? Ok. O resto da vida, muitas vezes, estás a tentar regressar à infância. Exatamente, mas a infância já não está lá naqueles lugares. Ok. Tenho sempre aquela experiência que todos nós provavelmente temos, sobretudo as pessoas que se afastaram dos seus lugares de infância, que quando regressam parece que as casas diminuíram, não é? Exatamente. as casas já aumentaram e as casas diminuíram, então vais encontrar a tua casa pequenininha com uma árvore enorme, não é? Ao lado. porque os espaços, evidentemente, no olhar de uma criança, o mundo é enorme, não é? Depois tu olhas, voltas a olhar a esse lugar. Começa a crescer e já começa a ficar mais pequeno. Voltas aos mesmos lugares, as coisas não são grandes como tu pensavas. Eu tenho essa ideia, eu tive uma professora, quem é do âmbito, conhece, toda a gente conhece, a Zayda Daskeros. Ok. Da família Daskeros, que era uma mulher absolutamente extraordinária, terrível, não é? Mas era uma comunista à modo antigo, uma nacionalista. então eu não tive, ao contrário de toda a gente da minha geração, que se queixa que teve que estudar as terras portuguesas, não sei, eu não tive nada disso, porque ela era ferozmente nacionalista. Ok. A gente na escola já só sabia. Só lia poetas angolanos, por exemplo. Só lia poetas angolanos. Isso. Mas ela era feroz, feroz, era terrível, a gente apanhava muito. E na minha cabeça, ela era uma mulher gigantesca. Cresceste. Ela era uma mulher gigantesca. E, entre uma altura, aconteceu uma coisa horrorosa no início, em 92, no início, quando a guerra começou, ela sofreu um atentado, foi vítima de um atentado, pela UNITA, uma coisa disparatadíssima, e foi ferida no olho uma família, um casal muito conhecido, morreu, Marcelinos, mas ela não foi, não morreu, mas foi ferida no olho, no braço. Eu fui ver o hospital. não havia desde aquela época. Ok. Portanto, para mim, ela era aquela mulher imensa. E depois, quando chegou ao hospital, era uma mulher pequenina. Ok. Foi uma experiência muito estranha. Jesus. Então, tem isso. Tem isso. Quer dizer, às vezes, nem sei se é melhor ou pior tu voltar aos lugares da tua infância, não é? Porque, porque não existem mais. não reencontras. Nunca a reencontro. E depois das pipa, o que já morreu, e outras... Então, no âmbito, as pessoas todas, já são outras pessoas. É. É. Mas o meu biografado, por exemplo, lembro-me dele no liceu. Ok. Foram colegas. Não, fomos colegas, porque ele era mais velho. Mais velho, dois, três anos. Mas lembro-me, sobretudo, de um irmão dele, o Samuel, que era uma figura muito popular no âmbito. Ah, é. Porque era... Atuava numa banda de rock. Uau! Aliás, eu falo no livro, que é muito... Eu acho graça que quando comecei... O livro parte numa série de entrevistas ao Abel, não é? E quando começámos a tocar, a falar dessa parte no âmbito e tal, para ele, ele não valorizava essa parte dele ter sido vocalista de um conjunto rock, não é? O Abel? O próprio Abel. Ah, é? Também foi? Pois o irmão integrou no conjunto. Oh, nice. Nepotismo já naquela altura. Maravilha. Mas para ele... Mas para mim é muito interessante. Claro que sim. Claro que sim. Muito interessante. E até porque aquela banda e todo o movimento rock, atenção, porque agora teve um movimento rock importante naquela época. Ainda existe. É. Bom, sim. Agora temos outro tipo de rock, mas sim, existe, existe, existe. Mas naquela altura foi importante, de facto. Oh, nice. E o Samuel fazia parte, era muito popular no liceu. As meninas adoravam. E portanto, eu lembro, porque a mim ninguém, eu não era ninguém, não é? Mas lembro-me daqueles cantores. O Simões, o Sacala, o Alcides Sacala. Ok. Também cantava. Hoje é pai de uma cantora, não é? É, exatamente. Mas eles todos eram cantores. Eles todos começam ali, eles primeiro cantam de um coro. Não, não, desculpa, desculpa. Primeiro os anos entram no coro e depois nos cantam de um coro. Andamos nisso há muitos anos, não é? Quer dizer, enfim. E alguns deviam ter continuado só a carreira musical. Olha, e gino, então, vidas e mortes da Belchivucubuco. Há bocado falávamos disso. A primeira vez que eu tive acesso a isso, o lançamento estava agendado para o dia 11 de novembro. Eu ouvi isso e sabia logo, não vai sair. Não vai sair. dia 11, vocês são assanhados. Vocês não aprenderam nada com o José Eduardo. Não vai sair. Inclusive, eu acho que te mandei uma mensagem a dizer quando vos barrarem, me liga para fazerem negócio aqui. Eu lembro-me ter dito isso. Mas como orgulho, pronto, vos barraram, não me ligaram. Não há problema. Bem-vindos de volta. E 11 de novembro, que faz todo sentido pela independência. Não, porque o Abel é de 11 de novembro. E por que o Abel é 11 de novembro. Era um pouco o desejo do Abel de fazer no dia do aniversário dele. o que fazia tanto sentido. E eu achei, na altura, achei bem, é ótimo porque é 11 de novembro e é muito mal porque é 11 de novembro. Mas não saiu. Um goi, felizmente, convenceu o Abel a mudar a data. Mas havia uma ideia de dia 11 e eu deduzo e eu deduzo o que vos barraram. Não foi um goi que disse, se calhar não fomos prudentes. Não, havia uma data, comunicaram a data porque eu só sei porque tornou-se público e depois de terem tornado público, um goi provavelmente recebeu uma chamada do Ordem Superior, não sei, sabes quem é, não assina, portanto, nós nunca sabemos, que disse, epá, dia 11, meu filho, desculpe, sobrinho, 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 dia 11 não vai dar. Mas, mas, mas é o Abel, nem que fosse o Chivoco Voco. É mais ou menos nessa linha, de certeza absoluta, aqui fazem muito mais por muito menos, e era só um livro, nós nem sabemos ler. Mas por que foram fazer a independência no dia da aniversidade do Abel? Eu acho isso. O Abel já existia. Eu acho isso. O Abel nasceu o primeiro com o país. Mas se queres ir por aí, eu até quero que tu me digas por que a independência foi proclamada de madrugada, estava a fugir do quê? Explica-me tu, estava a fugir do quê? O que que levou aquela gente a dizer, vamos fazer a independência de um dia da Universidade da Belchivoco? Primeiro isso. Começa por isso. E depois de madrugada. Depois de madrugada. Por que de madrugada estava a fugir do quê? Não pode esperar o sol. Exatamente. Exatamente. Enfim, não consigo, não consigo. O Abel é político, mas por razões políticas, provavelmente não saiu o lançamento do livro, no dia 11. O que é que foi, porque tu fizeste uma série de entrevistas até decidiste fazer a biografia, o que é que foi que mais te surpreendeu na vida dele? Ou ao falares com ele? Na verdade, quando eu decidi fazer a biografia, já conheci alguns desses episódios, não é? E o que eu senti desde o início, desde que comecei a falar com o Abel, conheci o Abel, etc. é que o Abel é uma figura claramente romanesca, não é? Uma figura de ficção, não é? Ok. É um sobrevivente. Desde logo, ele sobreviveu... Dos atentados. Não, a duas quedas de avião, não é? Num dos casos, durante a guerra, o avião parte em dois. Parte em dois pedaços, cai num pântano e parte em dois pedaços. É uma das histórias mais interessantes do livro, porque o livro está... tem realmente vários registros. Tem um registro onde eu recorro, vamos dizer, aos instrumentos da própria ficção, não é? Ok. Mas é um registro quase de romance de aventuras. Portanto, o romance, tudo este. O livro começa assim, por isso é que eu digo, as pessoas vão muito bem, depois chega ali à parte, ao capítulo 2, toma lá na cabeça. Mas depois retoma a parte aventureira. E fica leve outra vez. Fica mais... E uma das partes talvez mais dramáticas, mas mais... ao mesmo tempo divertidas no meio daquele drama, é a parte... é esse acidente de avião, não é? Porque ele conta que o avião... E sabes que eu fiz uma viagem dessas? Eu entrevistei o Savimbi uma vez. Ok. E voámos a partir de 15... Foi uma experiência inacreditável. Voámos a partir de 15 chasse durante a guerra e os aviões tinham que voar muito baixinho por causa dos radars. Radars. Para evitar os radars. E voámos de noite e entrámos numa tempestade tropical. E os relâmpagos... Não havia luz, tudo. Dentro do avião, não é? Claro. De noite, noite fechada, não se via nada. Depois havia um relâmpago. Uau! E eu só via as caras das pessoas terrorizadas. E, bem, voltando ao Abel. O que aconteceu com esse avião foi que eles cheiram também de quichaça com o mesmo esquema. Só que, como eles não podiam nem usar as torres de controle, nada, não é os rádios, os pilotos tinham que se guiar pelos acidentes geográficos. e, em determinada altura, o Abel começa a achar que está a passar muito tempo. Ok. E um dos pilotos chama, o co-piloto chama, diz, Abel, venha aqui e tal. Temos um problema. Diz, qual é o problema? Estamos perdidos. Estamos perdidos como? Estamos perdidos. Não há... Não sabemos onde é que estamos. Estamos perdidos. Vamos cair, você prepara-se, vamos cair. Não diga nada a ninguém, que é por mim a questão. Mas vamos cair. Jesus! O Abel volta para o centro dele, senta-se. Põe um cinto de segurança. É agora, né? Eu vou morrer aqui. E por isso é que o livro também se chama Vidas e Mortes. Vidas e Mortes. Porque ele morre várias vezes. Ou quase morre. E também, em termos políticos, algumas vezes quase morre e depois sempre ressuscita. Até o Prajá. No Prajá mesmo lhe mataram. Mata, mata esse homem. Só Prajá, nem Prajá, nem Prajá, nem Prajá. Enfim, está a vir aí. Está a vir aí. 2027. Fiquem calmos. E tu és, nisso tudo, formado em agronomia e civil cultura. Sim. O que é que isso tem a ver? Assim, de repente, vai dizer que és colega do Fernando Pacheco e nós não sabíamos. Nada. As pessoas fazem-me essa pergunta sempre a estranho porque, repara, um escritor vem de todo lugar. É verdade. Não tem, não é? É verdade. Mas podias ter literatura direto, não é? Eu estudei agronomia em Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia. E fui colega de pessoas que depois também se tornaram escritores. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Zé Risse Diretinho, um português, mas também um escritor timorense, o Luís Cardoso, que esse era meu amigo mesmo. Bem, o outro também era. Mas foi colega, foi mesmo meu colega. E, portanto, e o Luís Cardoso é um escritor hoje bem conhecido. Então, não é uma... Não é... Não é normal. Não, não é tão anormal. Não é tão... Não há nada que diga que alguém que estude agronomia não possa ser escritor. Então, a pergunta é, porque depois de eu ler Civi Cultura, eu, obviamente, tenho a curiosidade em perceber... O que me podes perguntar é assim, não tudo aquilo que eu estudei, eu estudei bastante, bom, mais ou menos. Enfim, fizemos, porque havia, por exemplo, havia cursos que se faziam tipo curso de cerâmica eu fiz, curso de fotografia fiz. Ok. Depois, no curso de fotografia tinhas uma câmara escura, não é? Então, eu passava muito tempo na câmara escura a namorar. mas era arte já. Ah, namorar, estangulando, sempre te sudes das porra. Mas, aprendi essas coisas, não é? Agora, da agronomia mesmo, se tu me perguntares, eu sempre digo, eu só aprendi, só fixei, eu só guardei os factos poéticos. Ok. Tipo, por exemplo, o nome, isto dá jeito, assim, agora, por exemplo, não, assim, para conversa. Por exemplo, o nome da bananeira, como é que se chama a bananeira? Em latim, musa paradisíaca. Musa paradisíaca? É bonito. Claro que é. Ok. Portanto, tu vós-te fazer agronomia para te inspirar. Era mais ou menos assim, não é? Eu queria saber, porque eu, civicultura, tive que pesquisar e percebi que é sobre... engenharia florestal. Florestal. E então, queria saber do teu, o que é que tu achas, se as nossas florestas sempre boas para os estrangeiros ou um dia desses já dá para nós? Como é que, o que é que achas da madeira? Eu ouço falar de madeira há muitos anos. Eu não me lembro de nós termos, de nós consumirmos madeira nacional, tipo, porque eu, então quero saber se continua boa para os chineses levarem. Olha, talvez seja uma das boas razões que eu não... Não estás já envolvido? Se não tenho tantos desgostos, não é? Sou mais feliz do que seria se tivesse sido civicultor, não é? Ok. Teria mais desgostos. Porque não é só madeira, não. É tudo que diz respeito à preservação do ambiente, os parques nacionais, etc. Até eu agora estou em Moçambique e dizer, Moçambique também sofre muito com esses problemas. Ok. Mas em termos de parques nacionais está muito à frente. Não é muito difícil estar à frente da malta, não é? A malta é tipo a unida, sempre atrás, não é? Quer dizer, é... Ouças, disse... Epá, pronto. Há um bocado falávamos, e eu evitei esse assunto, para... Porque tu ias falar de uma situação que ocorreu no processo da Naiola. Ok. portanto, que é... Ela foi adaptada. Sim. Né? Como é que surge... Porque eu pensei que em algum momento... Pelo que eu percebi, tu consegues estar a fazer um trabalho de investigação sobre algo e, no processo, começas a fazer outro. Por causa da informação que foste descobrindo aqui que não era para isso. mas como é que surge aquele trabalho especificamente? Naiola... Estás já a falar do filme, para quem não sabe, não é? É um filme muito bonito que foi, enfim, também feito na geração 80, uma parte da responsabilidade da geração 80, não é? E os atores são todos angolanos. Todos. Isto surgiu de uma peça teatrica, que eu fiz com o Miyakoto, fizemos uma peça teatrica, fizemos três peças juntos e depois transformámos em contos e publicámos um livro de contos que se chama O Terrorista Elegante, que é um título, um dos títulos das peças de teatro. Terrorista Elegante. A primeira vez foi um grupo português que nos pediu uma peça e nós fizemos, em três dias, brincando muito, fizemos uma comédia que se chamava, é um título tão mau que eu nunca me lembro, mas é Chovem Amores na Rua, Chovem Amores na Rua do Matador. Chovem Amores na Rua do Matador. É a peça do título, ok? Mas, por incrível que pareça, Funcionou muito, é? Não, a peça foi um sucesso enorme, enorme. E foi, bom, andou por todo lado, em Portugal, foi ao Brasil, foi a Moçambique, veio aqui a Angola, ou a Liga, até me lembro que eu não estava aqui, mas o meu filho não vi, mas o meu filho foi ver e contou que o senhor ao lado dele ria-se tanto que partiu a cadeira. Nice! Aquilo foi realmente, foi um sucesso enorme. E foi um sucesso tão grande que eles nos pediram outra peça. Ok. E aí, nós estávamos com problemas de consciência porque tínhamos feito aquela a brincar. E aí, agora tem-se um pouco mais sério. Agora vamos fazer uma coisa séria. Aí sentámos para fazer uma coisa séria. Não teve o mesmo impacto. E fizemos, vou-te contar, fizemos um drama, um drama. A primeira era uma comédia, a segunda era uma coisa bem mais dramática. Foi um flop. Ninguém gostou, não é? E esse grupo nunca mais nos pediu nada. mas, e pronto, eu pensei, agora morreu. Morreu. Até que um dia recebi um filme do Jorge António aqui no Andá a dizer, olha, eu gostava de fazer um filme sobre esta peça. O drama? O drama. Ok. O drama que se chamava Caixa Preta. Caixa Preta. Até o nome também era mal. E... Ok. Faz lá o filme. Faz lá o filme. É assim que funciona. Desculpa. É assim que funciona. Tipo, imagina-te tens um livro. Eu curti. Ligo-te. Olha, eu queria adaptar o teu livro. É só assim? E tens que falar com a nossa gente. Não é? Porque temos uma gente. Ok. E, portanto, depende do livro, não é? Porque o livro tem uma editora específica. Exatamente. Pode ter os direitos vendidos para cinema. Ok. Se os direitos estiverem em livros, e se a proposta for boa, não é porque é interessante. Ok. Depois já não é comigo, nem com o Mia, não é? Temos uma gente que até é a mesma, não é? Nossa gente é uma gente alemã. E depois fazes o resto com ela. Não é nada connosco. Dinheiro e tudo isso. Nice. Nice. Ok. Bom, eu disse ao Jorge António, avança lá com isso. O Jorge António, cedo percebeu que não conseguia fazer, ou não era uma boa ideia, fazer com a imagem real. Real. E entregou a um animador, a um realizador português, muito bom. Muito bom. A cena está muito fixe. muito bom mesmo, extraordinário. Que veio aqui a Angola, e teve aqui muito tempo, a recolher material e tal, e fez o filme, e o filme é realmente muito bonito. É. Muito bonito. Então é isso, às vezes tu pensas que aquilo acabou ali, que o teu trabalho, ninguém mais vai pegar, ninguém gostou, e depois olha, de repente, por um caminho estranho, não é? É pegado novamente. voltar a nascer. Ah, ok. Voltar a nascer. Antes disso, falávamos sobre a tua estadia cá há dois ou três anos, em que fizeste uma oficina de escrita criativa. Responsabilidade aqui do seu... Do um goi. Né? Esses miúdos. Não, mas assim, nós mandámos eles para estudar, mas eles voltam. Eles voltam e têm que dar o troco. Têm que dar o troco, né? Quer dizer, não é só arrebentarem com as nossas bolsas, e depois virem para aqui e não sabem falar inglês. Mas realmente foi uma coisa, foi uma experiência muito boa na minha vida, muito boa mesmo, e lembro com muito, muita alegria. Porque a proposta, a primeira proposta já era uma proposta muito ousada, não é? Porque a proposta era escrever um conto a partir de um sonho. Escrever a partir dos sonhos. Não sei se lembras, já esqueceste. Lembras. E aí, o Mia também veio, mas tínhamos oficinas diferentes, Ok. Então ele fez a dele. E eu fiz com, sobretudo eram meninas, jovens, e tinha dois ou três rapazes, um deles era o Miguel Erste. Eram dois, só, creio. Não sei quem era o outro, nem me lembro. Ok. Espero que não esteja aqui, porque... Eram jovens, e foi incrivelmente... O Miguel não é jovem, né? O Miguel não é. Ah, sim, é jovem. As meninas eram quase todas jovens. E não só conseguimos desenvolver realmente uma história a partir de um sonho, como a escolha das meninas foi a primeira misturação. Porque era para crianças. Ok. Para as crianças vão ali para crianças. O que eu achei extraordinário, não é? Achei extraordinário, e corajoso, e muito original. Definitivamente. E realmente a história que fizemos em conjunto, a história não é minha, a história das meninas, não é? Por isso é que também depois aqueles rapazes estavam ali, super, não é? Não estavam muito confortáveis, não é? Não estavam confortáveis. Mas o pior de tudo foi ilustrador, não sei se te lembras. Porque a nós calhou-nos, porque depois o livro foi todo produzido. Nós fizemos a história, depois juntámos com o ilustrador, depois juntámos com o designer, fizemos o livro, publicámos o livro, pusemos nas escolas. Foi incrível, de facto. com o Goat. Foi incrível, incrível tudo. Mas tinha o ilustrador, que era o homem. Ok. E o ilustrador estava aterrorizado. Aterrorizado. E o livro ainda tinha um título maravilhoso, que se chama A Concha Mágica. Ui! Então a ideia era ter A Concha Mágica. Eu disse, olha, resolve, mas tens que ter A Concha Mágica. Tens que ter A Concha Mágica na capa. E aquilo foi muito engraçado. Lembras disso? Porque ele estava completamente aterrorizado. E eu fico a imaginar, os rapazes que fizeram a oficina, estavam um bocado desconfortáveis, né? Ficavam completamente fora, vou dizer. O que ela ainda conseguia, o outro rapaz, não, não. Estava completamente, porque as meninas se lindravam. Mas era... Não, e o mais engraçado é que era para falar do período. Do período. Agora imagina, os rapazes, se o período não aparecesse. Às vezes é o ângulo, às vezes é o ângulo, né? Nós há um bocado falámos sobre como é que está saturado o mercado ocidental versus aquilo que são as grandes oportunidades aqui. Portanto, nem tudo já foi escrito. Como é que tu achas que... A minha pergunta não é sobre se ainda há histórias para se contar, porque definitivamente que sim. Mas parece que a fórmula, há bocado falávamos disso, parece que a fórmula, parece que é sempre a mesma. Num filme tu tens o plot e depois no final tu podes pelo menos imaginar vai dar isto ou vai dar aquilo. Parece que nós estamos muito próximos da mesma fórmula sempre. Tu sentes isso mais quando estás lá fora do que aqui. Tu sabes que mesmo tanto no cinema quanto na literatura até há mesmo modelos, não é? Exatamente. Por exemplo, eu lembro-me que eu fiz agora recentemente eu fiz dois roteiros. Um roteiro a partir da trilogia do Rui Duarte Carvalho, Os Papéis do Inglês, não é? Que me deu um prazer... O filme foi filmado aqui em maio. Eu até estive aqui nessa altura também no Namib. Não é? E aquilo, devo dizer, deu-me um prazer enorme porque era uma experiência incrível, quer dizer, porque eu não sei se alguém leu. Talvez Os Papéis do Inglês alguém tenha lido. Os outros dois livros, Os Papéis do Inglês. Mas os outros dois leste? Que é a segunda, a terceira metade e as geografias... Como é que é? Agora estou... São três livros. Sim, e um outro. Mas vou dizer, eu acho que quase ninguém lê os outros dois. São muito difíceis de ler. Ok. E não tem propriamente uma história. Tu encontras personagens e tem personagens, de facto, um deles, que acaba a ser o personagem principal do livro, é a melhor criação do Rui, é extraordinário. Mas não tem uma história. Então tu tem... E os pastores? Tem o desenho de uma história, é muito tênue. Tem o desenho. Para mim, que tive que reorganizar aquilo tudo, criar personagens ou retirar dos diferentes livros e depois colocá-los naquela história, foi extraordinário. Foi fantástico. Mas era aí que eu queria chegar. Ah, e depois a seguir, o produtor, que é o Paulo Branco, que é uma pessoa famosa por ser complicada e tal, acabou por gostar tanto que me convidou para escrever uma trilogia do Cautia. Escrevi também. Ok. Que é a trilogia de Jesus. que não me deu propriamente prazer porque já estava feito, mas era um desafio também muito grande. E pronto, era um prémio Nobel, um Cautia. Gosto muito dele, estive com ele, etc. Nice. Mas para te dizer, que quando eu estou a usar, porque há um programa de roteiros, há vários, não é? Ok, sim. Quando estou a usar o meu programa, ele começa a chamar a atenção... Ao facto de já teres usado? Não, ao facto de aquilo estar fora das normas. Ok. Então ele começa, a vermelho, por exemplo, tu ultrapassas, teoricamente, no... Por exemplo, para teres uma ideia, este filme do Rui Duarte, não sei como é que está agora, a primeira montagem, estava com cinco horas. O que... Não é normal. Não é normal, mas o produtor, o Paulo Branco, para ele, se tiver que ter cinco horas, tem cinco horas. Mas quando tu estás a fazer, a escrever, não te deixa. Não, começa a pôr tudo de vermelho, porque estás a ultrapassar o tempo. O tempo. Entendes? Então, tem normas, por isso é que os filmes de hoje nos parecem todos iguais, porque realmente são todos iguais. São todos feitos na mesma... Não, efetivamente são todos iguais. O molde é sempre o mesmo. A fórmula. A fórmula é a mesma, o molde é o mesmo. E também um pouco na literatura, não é? Quando tu vais estes cursos de escrita criativa e tal, ah, curso de escrita criativa é interessante para tu aprendes a subverter. Tu aprendes como fazer e depois fazes à tua maneira. Exatamente. Entendes? Porque se vais realmente fazer aquilo, já toda a gente fez, não é? Ok, faz sentido. Tu alguma vez ficas ou ficaste não é insatisfeito com o trabalho teu, mas imagina, fizeste o livro, foi publicado, tu voltaste a ler e passou dois, três meses, seis meses, um ano e tu dizes, eu acho que agora faria diferente. Já aconteceu? Olha, a maior parte dos livros eu nunca reli, não é? Ok. Eu releio aqueles, acabo por reler aqueles que têm traduções e muitas vezes o que acontece aqui em Angola não há essa tradição nem nos países de língua portuguesa, mas nos países de língua alemã ou de língua francesa ou de língua inglesa há muito, que são as traduções da leitura. Ok. Ok? Em que os escritores vão ler o livro para eventos assim como este, não? Ok. Para poder explicar. Não, não, para ler. E vou dizer assim porque como tu não estás habituado, pensas, a primeira reação das pessoas é acham que é uma chatice, vai ser muito chato. Não é. Ok. Eu já assisti muitas vezes. Às vezes, inclusive, tem, quando são traduções, vai um ator ler, tu lês em português um bocadinho e depois o ator vai ler. Para adaptar. Não, o ator vai ler na língua, em inglês, alemão e tal. Até me lembro uma vez na Alemanha disseram-me, olha, você está cheio de sorte porque quem vai ler é o Robert Redford. Eu disse, caralho. E fiquei à espera, meu. E veio um homenzinho pequenininho e tal. era o Robert Redford. Era a voz, porque a voz, é sempre ele que faz aquela voz, sabe, que já todos ficam com a voz. Por acaso, não era o Robert Redford, era o Marlon Brando, que ainda era mais. Era o Marlon Brando. Porra, o Marlon Brando, eu disse, porra, o Marlon Brando, vai ler o meu livro. E fiquei já super nervoso, mas eu estava nervoso para o Marlon Brando. E apareceu um senhorzinho que tinha, tinha uma voz que não tinha nada a ver com o Marlon Brando. É. Mas era o Marlon Brando deles, para os alemães, aquele é o Marlon Brando. Jesus. Mas, só para dizer, as leituras são realmente interessantes. Ok. E quando fazes leituras, tu voltas a ler o livro. Aí é uma experiência engraçada. Mas nunca te ocorreu... Não, até ao contrário, vou dizer, me parece um pouco... Mas às vezes acontece com essas porra, essa merda está boa. Claro que sim. Claro que sim. Caralho, escrevi isso. Isso é bom, meu. Nunca me... Às vezes o que já me aconteceu, sim, mas para os primeiros livros, não é? Tu pegas e tens assim um bocado de vergonha. Ok. Primeiro romance, tenho um bocado de vergonha de publicar. Ah, é? De publicar. Mas não achas que isso também foi necessário e, portanto, é o conjunto que faz depois a obra final? Claro, todas as vezes tem um percurso, tem um caminho. Ok. Eu tenho um livro de poesia publicado aqui. Até me acontece muitas vezes as pessoas perguntarem como é que eu arranjo esse livro? Eu digo sempre, felizmente, não arranjo. Não arranjo, não é? Porque está publicado na União de Escritores, nunca mais foi repubricado, e eu não a autorizarei. Então. Ok, ok. Tu já recebeste, ao longo desses anos todos, imensos prémios. Mas deixa-me contar só uma história. Tem uma história muito boa. Uma vez estava em Lisboa, esta história é muito boa. Estava em Lisboa, na FNAC, ok? E vem um jovem que tem comigo. E o jovem começa a declamar uma coisa. Jovem, não era jovem. Já era um... Já devia ter juízo. E eu aqui dizia-me alguma coisa, sabe? É mentira. Era teu. Ele terminou e disse assim, tu publicaste isto em 1992, sei onde, no jornal. Eu recortei isso e modurei, tenho até hoje, em frente, no meu gabinete, onde eu trabalho. eu fiquei comovido. Aí ele disse assim, depois disso, nunca mais escrevesti nada de jeito. Depois disso, nunca mais escrevesti nada de jeito. Portanto, ele disse, porra, a única coisa de jeito que eu escrevi foi aqui. E não me lembro. E não te lembras. E não é uma coisa que tu orgulhas, não é? É tipo, meu melhor trabalho. Não me lembro. Mas isso acaba por definir a arte. Não é? Que é, muitas vezes, tu estás convencido que tu estás a fazer um grande trabalho e é um grande trabalho, mas depois as pessoas não vêm da mesma forma que tu. E anos mais tarde, alguém liga, como é? Aquela mambo, vamos adaptar, desse mambo, afinal. Mas sabes, os livros, isso é uma coisa, até a propósito deste livro, tenho dito inúmeras vezes, cada pessoa tem a sua versão de tudo, de qualquer acontecimento. E eu tenho esta coisa que é, quando eu publico um livro, este é diferente, é uma coisa diferente. Um romance, quando eu publico, as primeiras entrevistas para mim são muito difíceis, porque eu não sei o que dizer sobre o livro. Não sei. Ainda estás em construção. E depois, não, vou-te contar, depois estou com os leitores, com as pessoas, e os leitores começam a me dizer, é, pô, adereço o seu livro, porque o seu livro é sobre isto, sobre aquilo. E aí, quando tu vais fazer a entrevista, o que os leitores disseram, afinal escrevi sobre isto, sobre aquilo. São os leitores que constroem os livros. O livro não existe antes de começar a ser livro. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma dúvida que é relativamente à língua portuguesa. Eu, dos livros que vou lendo, principalmente editados em Angola, têm sempre muitos erros ortográficos. Eu quero saber, primeiro, se é normal, se acontece, se o teu primeiro livro tinha erros, e o segundo teve menos, e hoje já não tenho nenhum, porque, como é que isso funciona, a nível, portanto, na literatura, com os escritores, e já te aconteceu de escrever-te um livro, e depois de sair, viste erros, e alguém te chamou a atenção. Como é que isso... Vou-te dizer, a mim é uma coisa, a mim cada vez me incomoda mais. Eu acho que nos primeiros livros não incomodava. Agora, agora incomoda-me, é quase como uma agressão, sabes? É, ainda pior, às vezes, nas traduções, nas traduções, tu vais ler, e a tradução é absolutamente contrária àquilo que tu querias dizer. Contrária àquilo que tu querias dizer. Isso aí irrita profundamente, não é? E, e graças a Deus, que eu não domino muitas línguas. Se não ia escrever em todas as línguas, só para não te mexerem no texto. Não sei o que é que em chinês está, não é? Mas, às vezes, estás a ler em línguas que tu dominas, e por isso é que é tão importante um bom tradutor. Eu tenho alguns bons tradutores em inglês muito bom, em alemão também muito bom. O tradutor ajuda-te imenso, o tradutor, eu costumo dizer que o livro, até a propósito de erros de ortografia, não só de erros de ortografia, porque não são só os erros de ortografia. Todo livro tem erros, este tem erros. Ok. Até já li uma crítica que tinha dois erros, mandei logo para o meu... Não há livro nenhum que não tenha erros. Ok. Ok. Mas não é erro de ortografia. É erro de lógica. É nome trocado. Ok? Ok. E há histórias fabulosas. Eu lembro da Agostina Bessa Luís, uma vez que eu tive um... Fiquei um ano em Berlim com uma bolsa de criação literária, e naquela época a minha tradutora de alemão estava a traduzir a Agostina. E ligou para mim muito nervosa, porque não conseguia falar com a Agostina, e estava a traduzir um livro dela no qual um personagem importante, não era um personagem qualquer, morria, e depois reaparecia mais tarde, tranquilamente. E ele... Não, ela conseguiu falar com a Agostina e a Agostina caiu na gargalhada. Ele disse, então agora como faço? E ela disse, ah, não sei, faça como você quiser. E no espírito do alemão, aquilo não era possível. Ok. Ele não pode publicar um livro. Sem... Depois vão-me criticar a mim como... A tradutora. Como a tradutora. Portanto, eu costumo dizer que os livros só deveriam ser publicados depois traduzidos. No sentido em que o tradutor é o teu melhor leitor e vai apanhar os erros todos. Ok. Se tu tens realmente um bom tradutor, esses erros de lógica que sempre acontecem, sabes? Ok. Erros de data, ou personagem afinal não tinha aquela idade. Comigo acontece muito, porque sou muito distraído. O personagem muda de nome, acontece. Ah, é? Agora, às vezes, as pessoas também lembram isso. Tem um... António Costa. Tem episódios lá. Não, mas mudam mesmo. Às vezes, mudam muito. Mudam muito. Mas, às vezes, fica... Parece que foi intencional, não é? Ok. Eu lembro uma vez, no Brasil, eu ajudei a criar uma editora que publicava só autores africanos, língua portuguesa, etc. E publicámos um livro de um amigo meu, que agora está português, sueco, o Miguel Gullander, que está aqui em Luanda à vida, que é uma figura. E o livro teve um problema na impressão. Então, o livro tinha separadores, eram livros muito bonitos, graficamente, e os separadores eram uma página preta, toda preta. Ok. E, entre nada, a altura, o personagem diz qualquer coisa, a morte é, dois pontos. E ficou uma semana preta. E aquilo para a página preta, e continuava o texto. Tipo nada. Ficou preto, todo preto. Aquilo foi um sucesso, porque a crítica dizia, genial, genial, a morte é, pum, sai uma coisa preta. Então, às vezes, os erros, às vezes os erros, o Mia tem também uma história assim, logo no primeiro livro dele, que ele fez uma frase que era assim, era assim, a mentira é filha bastarda da verdade. Ok? E aí, quando estava a corrigir o livro, já nas provas, releu aquilo e disse, isto não significa nada. E cortou a frase. E o, o, o revisor, disse, não, isto tem que entrar. E voltou a pôr a frase. Quando o livro saiu com a frase, o Mia ficou preocupadíssimo. E a resposta, estou lixado, vou apanhar por aqui. Pois olha, toda a crítica disse, grande a frase. A verdade, é filha bastarda da mentira. Grande a frase. Ok, eu lembro-me, foi, coincidentemente, foi no primeiro episódio do Goza Aqui, era um show, e tinha, dois humoristas em palco, e no momento em que eles iam fazer um movimento, tipo, para bater as pernas, ou qualquer coisa, a luz vai. E todo mundo achou que aquilo era combinado. Mas não, a luz foi. E então as pessoas acharam, acharam, até alguém perceber, hum, se calhar a luz foi. Pegou, acendeu o telemóvel, acenderam o telemóvel, de repente nós tínhamos o espetáculo, por causa das pessoas que estavam a filmar o telemóvel. E aí é que eu percebi que tínhamos trabalho para o resto da vida, e como era trabalho, não ia ter concorrência dos incompetentes, daí do coisa. Eu acho que você só tem que assumir o erro, não é? A pessoa tem que assumir o erro e é continuar. Exatamente. Mas às vezes assumir o erro é se deixar de ser... 63 anos depois, nesta terra, a viver este, porque eu acho que quando tu nasceste, o mundo era um... Hoje eu não tenho 63. Desde 60? Não, eu tenho 62. 62? Mas estás a caminho. Calma lá, calma. Ok, ok. Eu acho que tu nasceste numa altura do mundo. Sim. Provavelmente tornaste-te escritor noutra altura. Sim. E hoje nós vivemos uma coisa diferente. Sim. O que é que tu aconselhas a quem está aqui agora? Sim. Porque é muita mudança, são muitos mundos dentro deste mundo, são muitas coisas a acontecer. Como é que tu... Melhor que isso, como é que tu preparas ou perspetivas os próximos 20 anos daqui a ano da tua filha mais nova? Olha, só para tentar responder que às vezes a gente liga o noticiário e as notícias são tão terríveis que a maior parte das pessoas reagem dizendo isto nunca teve tão mal, não é? Que é a frase dos taxistas. Isto nunca teve tão mal. Isto nunca teve tão mal. Isto nunca teve tão mal, chefe. Nunca teve tão mal. E é assim, quando isso acontece é bom tu olhars para trás. Para perceberes que já foi pior. Por exemplo, quando eu nasci não havia aqui no nosso continente eram pouquíssimos países já independentes. Ok. Países em democracia não havia. Não havia. Na América Latina países em democracia não havia. Ok. Ok? Havia o apartheid que é uma coisa difícil de explicar, não é? Eu tenho hoje uma filha de 5 anos eu tenho dificuldade em explicar o que é que foi o apartheid que é uma coisa tão arcaica, não é? Atrasada, assim. Tão arcaica que fica difícil de explicar. Ok. Então, caramba, eu nasci num tempo em que havia apartheid. Eu nasci num tempo em que ainda havia pessoas vivas que tinham sido escravas. legalmente escravas. Então, sim, o mundo melhorou. O mundo melhorou muito. As pessoas melhoraram. Agora, há momentos de em que volta atrás, em que as coisas voltam atrás. Nunca voltam tão atrás. Quer dizer, por muito que as coisas voltem atrás, pá, o Trump vai ganhar outra vez. Vai ser terrível se ganhar outra vez. Mas já não vai ser tão terrível como na primeira vez. Não vai instituir a escravatura. Exatamente. Entendes? Ok. Não vai, quer dizer, não acredito. Isso está mal. Isso está mal. Isso está mal. E pode ficar pior. Então, eu acho que é preciso ter sempre essa distância e olhar para trás. E como eu escrevo ficção e muitas vezes escrevo ficção histórica, quanto mais para trás tu vais, mais o mundo era terrível. As pessoas eram absolutamente terríveis. E, portanto, eu, apesar de tudo, tenho alguma esperança. Ok. tu fizeste à Universidade em Portugal. Sim. Os teus filhos mais velhos estudaram em Portugal também? Não. Os meus filhos mais velhos, um está a viver, é ator. Ok. Até atua neste filme. Olha, outra vez... Nepotismo. Nepotismo, sim. Não, mas é assim, angolano que é angolano. Você está a ver, não é? Nós estamos a começo em ponto, estamos amarrados, não é? E vou dizer, é um belíssimo ator. Ah, é? Oh, nice. Mas esse estudou em Inglaterra e agora está baseado em Londres, não é? Ok. E a irmã dele está a estudar em Inglaterra. A minha questão é... E a tua filha? Está agora... Ainda está. Tem cinco anos. Mas a minha questão é... Em algum momento nós temos de parar de estudar fora. Em algum momento... Concordo. Os ingleses, os americanos têm que começar a ver estudar aqui. Completamente de acordo. É nesse sentido que eu... Completamente de acordo. Como é que nós perspectivamos os próximos... Porque lá já saturou de facto. Completamente de acordo. Né? E mesmo assim, nós tendo o acesso à informação de que eles lá estão-se a matar gratuitamente. Sim, sim. Podíamos criar aqui condições de primeiro para nós sermos mais apelativos e depois também para o turismo, né? Já temos um aeroporto que se calhar vai começar a dar uso. Não sei, digo eu. Completamente de acordo. Sem dúvida. Porque em algum momento nós temos de começar a estudar cá. Completamente de acordo. Mas talvez se não houvesse o aeroporto e tivessem aplicado os sete mil milhões na formação de professores. É, por exemplo. Não teríamos... Segurar o salário dos professores. Eu fico a pensar, se nós tivéssemos pegado e apostássemos na formação dos professores, se calhar hoje não tínhamos os políticos tão incompetentes. Não tenho que dizer, os valores estavam trocados. tivéssemos feito isso antes. exatamente. Não teríamos, com certeza. Eu lembro-me que... Nem os nossos filhos estariam a estudar fora. Tivéssemos que estudar fora. Eu lembro-me, eu digo isso porque eu estudei fora porque as pessoas aqui estavam em greve. Literalmente. Eu já estudei, já reprovei, já reprovei, já voltei, já voltei, já acabou tudo e as pessoas continuam em greve. Mas temos um aeroporto novo e a pergunta que eu tenho que fazer é quem é que está a educar, quem é que está a ensinar esses madres que vão trabalhar no aeroporto? Os professores que recebem mal e estão em greve. Não, estou absolutamente acordo. Acho que a prioridade das prioridades devia realmente ser o ensino básico e a saúde. A saúde, claro. Gostas, envolves-te em política ao longo da tua vida, como é que isso foi? Não, envolvo-me como observador, não é? Quando há eleições vens cá ver como é que as coisas estão. Venho ver, venho ver. Ah, é? Votaste em 2022? Não, já não. Estive aqui na primeira fase, depois tive qualquer coisa, não sei o quê, e sei antes do dia das eleições. Ah, mas lá fora já se votam. Enfim. Ao pleito. Ah, sim. Ao pleito que a Unita já sabia que ia... lá fora, lá fora também se vota, não votaste? Não. Ok. Mas como é que tu vês, principalmente no teu caso, tu não vives em Luanda, não tens de vir a Luanda para votar, é possível votar lá fora, seria uma boa solução? É uma boa solução? Seria. Eu acho que evidentemente que os angolanos no exterior devem participar da vida política, portanto, devem poder votar em todo lado, que não aconteceu desta vez. também foi só para uns que são filhos da mãe e outros da fruta. Também não dá para abrir rápido. Querem coisa, mas é devagar. Falas alguma língua nacional? Um mundo? Não. Talvez? Não. Não. Sendo escritor, como é que encaras a nossa, enquanto país, abordagem às línguas, até mesmo a qualquer língua tipo portuguesa, como se o português fosse um mambo que de repente temos que falar bem. Como é que tu vês o cenário de nós? Primeiro cagarmos para as línguas nacionais e depois não olharmos bem para a língua portuguesa. Não, eu tenho defendido isso desde, desde, sei lá, tantos anos, que eu acho que está tudo equivocado, quer dizer, tu consideras, por exemplo, português, é língua oficial, mas não nacional. Exato. Ora, o português, ora o português, obviamente, também é língua nacional. Exatamente. Porque é falado por uma porcentagem enorme das pessoas. dos angolanos, então, é óbvio que deveria ser considerado língua nacional e oficial. E as outras línguas que são nacionais deveriam ser consideradas oficiais, ou seja, deveriam ter a dignidade das línguas oficiais. E aí tens o exemplo da África do Sul, em que cada Estado tem duas línguas. Exatamente. E portanto, essas línguas são usadas no cotidiano do Estado. É assim que dignificas a língua nacional. Como é que tu tens, estiveste aqui em Angola, por exemplo, no século XIX, vamos ao século XIX. No século XIX, um português vinha a trabalhar para Luanda. Tinha que aprender um mundo. Que mundo? Tinha que aprender. Ia trabalhar ali, se ia fazer negócio para o Bailundo, tinha que aprender um mundo. Ok. Tinha solução. Ok. No século XIX, houve pelo menos dois jornais totalmente escritos em que mundo? Em Luanda. Publicados em Luanda. Os outros jornais, e eu consultei muitos porque os meus primeiros romances eram romances históricos, foram construídos a partir da leitura desses jornais do século XIX. Em todos esses jornais, tinhas textos em que mundo, todos. Tinhas poemas com palavras portuguesas, rimando com palavras em que mundo. Uou! Então, tu percebes que a prática do que mundo era cotidiana. Sempre foi, já. Então, como é que no século XIX, as pessoas eram bilingues na cidade? E isso desapareceu depois da independência. Porque a independência foi de madrugada. E de madrugada não se fala aqui em mundo. E de madrugada é para chubir, chubir. Então, é isso. Quer dizer, é difícil de compreender isso. Entende? É difícil de compreender. Agora, depois também tens em relação à língua portuguesa, é preciso dizer que o português que nós falamos hoje aqui é um português angolano. Quer dizer... Sim. O português foi angolanizado, foi nacionalizado. Não é? E acho que a riqueza do português e o dinamismo, a vitalidade da língua portuguesa em Angola decorre do facto da língua portuguesa namorar com essas outras línguas nacionais. Ok. Ok. Bung le bang. Com essa expressão. Retira. Retira palavras dessas línguas. Retira expressões, etc. Mas tens esse facto. Interessantíssimo, por exemplo, hoje, tu vais a Portugal e tens jovens portugueses a falarem com expressões nossas. É. Por causa do sucesso da música angolana. Também. Eu até já vi, já fui, porque às vezes em Portugal eu vou a escolas falar, por causa de que eu tenho livros para crianças. E já vi crianças a falar brequinhos, a falar com sotaque angolano. Ok. Porque sotaque angolano é cool. Cool, é cool. Então alguns falam bem, de facto. Como é, men, esse mombo, tu viste? E depois outros que falam crioulo de Cabo Verde. Uh, yeah, next level. Porque depois aí entra já na parada em que depois nós, por norma, não falamos as línguas nacionais lá fora. Sim. Não temos essa... Bem, a gente não fala cá dentro. Pois, né? Agora, onde eu estou, em Moçambique, é completamente diferente, não é? Porque a maioria das pessoas realmente falam... Fala das línguas nacionais do Cabo Verde. Língua portuguesa, alguns, nem toda a gente fala. E depois tem o inglês também, muito... Mas não é, não é, eu estou fora, estou na ilha de Moçambique, que é bastante... Mas as pessoas falam pelo menos duas, três línguas, não é? Falam duas, três línguas nacionais. Pelo menos. Falam português também, não é? Mas claro, talvez não tenham com o português a mesma relação que as pessoas têm aqui em Angola. Ok. Porque, acho que nós aqui temos de facto uma relação de uma intimidade maior com o português. Sim, português é tu cá, tu lá. A nossa restauração é portuguesa, quer dizer. Quando temos que emprestar a tag é aos portugueses. Portanto, é uma coisa que só pode ser mesmo, quer dizer, o nosso dinheiro está em Portugal, porra, quer dizer... Dentro de livros. Dentro de livros. Gente, a malta, caralças, meu puto. Eu queria saber, eu queria saber os títulos dos livros. Os títulos, não é? São os títulos. Sabe, tem algum livro bom? né? Quanto dinheiro estará no livro? Olha, experimenta, experimenta, eu lembro-me de um título que era... eurobico. Calma, calma, há um, há um, como é que é? É facec... Desculpa, desculpa. É, foi tanta coisa que nós editámos lá, É uma loucura. Bancos e avinhos. Vinhos? Nós tínhamos vinhas! Enfim, enfim. Os portugueses é que devem estar a mamar essa cena. Fixo, fantástico. Quentos anos depois, cá estamos novamente, caraças. lembras-te do primeiro livro que tu leste? Não. Não. Na vida? Na vida. Lembras-te do livro que te fez pensar em ser escritor? Ah, isso sim. Qual foi? Foi os Maias, do E.S. de Queiroz. Foi os Maias? Jesus. Porque é muito divertido. É um livro muito divertido. É, é. Esse um gajo foi obrigado a ler na escola. Não foi pela diversão. Sabes que a minha mãe era professora de português. português, não é? Ok. Então, eu li em casa, porque desde então, não é que ninguém nos obrigava, os livros estavam, estavam ali, portanto, a gente apanhava os livros. E a um pouco ao caso, e lia. Fiz. Mas, lembro-me perfeitamente, porque foi um livro que me deu vontade de escrever, não é? Quer dizer, quando terminou, eu tinha vontade de escrever. Também é bem rico, a história em si, tem um item muito de macacadas. Muito de macacadas. Acho que os livros do E.S. têm essa coisa que continuam atuais, não é? Essa história, história de um, ainda hoje seria extremamente ousada. Talvez não pudesse ser publicada. Pois, pois é esse cenário. A história de um homem que se apaixona pela irmã, não sabe que é irmã, apaixona-se pela irmã, mas depois de saber que é irmã, continua com a irmã. Então, isto aqui é atravido, não é? É. Ousado. Ousas. Eram outros tempos. E qual foi o último livro que liste? Olha, um livro que eu li, que vou dizer que gostei muito, é um livro de um escritor cubano, negro, que escreveu, é um livro extraordinariamente bem construído, que escreveu, que escreveu, é a história de um garoto cubano, que vem combater em Angola. Ok. Chama-se, Chame-me Cassandra. Chame-me Cassandra. Chame-me Cassandra. Ok. Cassandra. Cassandra. Ok. Marcial Gaba, o autor. E ele hoje está a viver na Argentina. E o livro é uma história extraordinária, porque o menino não é um menino qualquer, é uma reencarnação, uma encarnação da Cassandra. Portanto, uma divindade que tem o dom de saber o futuro. sabe tudo o que vai acontecer, mas não pode alterar o futuro, porque ninguém acredita nela. Uau. Então, a história é muito bem construída, porque aquele narrador já sabe tudo. É um narrador amnistante, sabe o que vai acontecer. E o livro anda constantemente nisto. Então, do ponto de vista de escrita, de engenharia narrativa, é uma coisa absolutamente prodigiosa. Eu acho um autor, esse livro devia ter ganho o Booker. Nice. É incrível, de facto. Uau. Está publicado agora, foi publicado até pela minha editora em Portugal, pela Quetzal, e eu estou a ver se o Andjac publicou aqui. Isso é aqui. Ah, não é que ela. Não é que ela. Não é que ela. está aqui a querer saber das coisas. O que é que recomendas a um jovem angolano que quer ser escritor? Cleia. Cleia. Porque há alguns que querem ser escritores, mas nunca leram livro. Oh, Cleia. isso, mas depois as nossas livrarias estão a fechar, livro é bem caro. infelizmente... Vou ler o que? Jornal da Angola? Angola, Angola, Angola. Mas olha, hoje em dia tem uma coisa que não havia em 1960, quando eu nasci. Internet. Internet. então tem imensos livros, a maior parte dos livros da literatura clássica estão disponíveis gratuitamente. E alguns que publicados na atualidade também estão disponíveis gratuitamente, não é? PDF. Não é disponível? Disponíveis, mas é... Eu acho que quem rouba um livro não comete um crime. Ah, é? Mesmo que sejam os meus. Então eu não ganho direitos de autor, mas respeito. Respeito quem lê... Essa conversa é mesmo de angolano. Só vocês é que gostam lá. Não, isso não tem nada a ver. Roubou, mas roubou, está tudo bem. Vocês... Enfim. Enfim. Mas se tudo que se roubassem Angola fossem livros, nós estaríamos bem... Roubaram-nos a história. Estaríamos bem à frente. Se fosse ou fossem livros, não é? Se fossem roubar livros. Eu lembro uma vez que assaltaram a união de escritores. Fizeram um buraco na parede assaltaram a união. Levaram tudo menos os livros. E tu vais assaltar a união de escritores para quê? A minha vida. É tipo assaltar, não sei, a sala dos professores. Já são desgraçados, mano. A biografia, por norma, esse tipo de trabalho faz-se a pessoas vivas ou a pessoas já mortas? Ou a pessoas que morreram várias vezes. Ok, ok. Mas por norma, isto normalmente sai depois da vida da pessoa, não é? Não sei se é uma norma. Não sei se é uma norma. Ok, ok. Acho que podes fazer tudo, não é? Tens, inclusive, pessoas que escrevem autobiografias ainda jovens. Exatamente. Ok, pronto. Faz sentido. Então, e biografias, agora, recentemente, saíram uma série de biografias de pessoas que estão vivas. Todo esse pessoal das tecnologias, das novas tecnologias. Ok. Saíram uma série de biografias. O Obama também tem uma biografia. É, é. Então não há nada que diga que... Não há nome a norma. Podemos esperar outra brevemente. Eras capaz de fazer outra biografia de outra pessoa? Não sei, porque esta foi um desafio. Também quando escreves, estás sempre à procura de fazer uma coisa diferente no que tinhas feito antes. É verdade. Mas não sei se faria outra vez. Não, não sei. Não sei. Não vou dizer que não. Sim. Eu acho que aqui em Angola há vidas extraordinárias. E, portanto, não só de pessoas conhecidas. Sim, sim, sim. ficção, ainda agora, quando fui ao Bailuto, na volta no aeroporto estava um grupo de generais e um deles meteu conversa comigo e contou-me uma história. Mas todas aqui, qualquer pessoa fala na rua. as pessoas contam de histórias incríveis, sabe? Incríveis. Eu sempre acho, depois, que aquilo que escrevo... Nunca faz luz. Nunca faz luz. Ah, é, é. Ficção, nunca. E muitas vezes acontece isso, sabe? Quando tu estás a escrever, a história é tão extraordinária que tu tens que cortar um bocadinho as asas para que as pessoas possam acreditar nela. Ai. Senão as pessoas vão dizer, epa, água lusa. Porra, assim também não. Assim também não. Estás a exagerar. Eu acho... Eu não sei se estamos a falar de alguma coisa. Por exemplo, mesmo aqui o Abel. Uma queda de avião. Por exemplo, num filme. É. Num livro, num romance. Eu posso pôr que ele sobreviva a uma queda de avião. Não posso pôr que ele sobreviva a uma queda de avião. Duas vezes, é. É. Quebra o pacto de... É, é, é. Realidade. É, pá, água lusa. Duas queda de avião. Mais um massacre em Luanda. É. Mais uma... Não, calma lá. Escolhe lá uma delas. Não faz tudo junto. Eu acho sempre... Eu acho que acho o contrário. Que é... Quando eu leio algo, a minha imaginação vai para uma direção. E quando esse algo é adaptado, na minha cabeça fica sempre acém daquilo que eu imaginei. Bem, adaptado para cinema. Sim, sim. E há, a coisa do cinema é que quando tu lês um livro, tu próprio crias os rostos. Por isso é que... Ok. Por isso é que nenhum leitor lê o mesmo livro. Ainda que seja o mesmo livro. Ok. Não é? Porque a forma que tu... Como tu estás a entrar naquela história e estás a criar os... És tu que estás a criar os personagens. Não é? Estás a imaginar o rosto. Etc, etc, etc. Vou-te contar, às vezes acontecem coisas interessantes. Uma coisa que eu descobri recentemente no Brasil com o Miyakoto. Descobrimos que os leitores brasileiros estavam a ler os livros de forma totalmente equivocada, às vezes errada. Por quê? Porque aqui, aqui em Gola, se tu estás a escrever um livro o personagem é negro, tu não pões a raça do personagem. Pois não, é natural. Se o personagem é branco, tu vais dizer, porque, porra, é branco, não é muito bonito. É só isso que vais realçar. Tens que pegar uma coisa. Se tu não pões a raça no Brasil... É sempre branco. E a pessoa é, vamos dizer assim, eu ponho assim, João Neves, um rico, um próspero cirurgião... Branco, direto. Angolano, não. Próspero cirurgião angolano, a mãe era, não sei, dentista, o pai era advogado, o leitor brasileiro estava em um branco. Direto, não vale a pena. Então, a gente, de repente, estava a falar com os leitores sobre um livro qualquer. Começa a ver, mas não tem nada a ver com o meu livro. Não é o meu livro? No meu livro não há brancos. Na cabeça daquele leitor eram todos brancos. Porque a realidade dele só lhe permite ver que o doutor é branco. Ainda por cima, num país onde a maioria da população são negros. Não é branca. Jesus. E depois também fui ler uma coisa de Chico Buarque dizendo isso mesmo. Chico Buarque quer dizer, neste país, quando você escreve um personagem negro, está sempre lá, negro, não sei o quê, o branco não tem raça. É o contrário. O branco não tem raça. Estranho. Então, às vezes, é isso que você nem está a pensar. Exatamente. A gente nem sequer pensa. Daí a importância que tu dás ao tradutor. O tradutor é muito importante. O tradutor. Mas com essas coisas... Já não consegues controlar. Não, o tradutor faz. E há coisas que o tradutor não consegue fazer. Por exemplo, tu tens um personagem que fala de uma determinada maneira. Ok? Não funciona na outra língua. É que só funciona ali. Só fala ali. Ok. Ok. Se eu ponho um personagem a falar a maneira de Luanda especificamente com algumas coisas, isso não funciona na tradução. Pois não. Então, a tradução muitas vezes espera. Ou então o tradutor inventa coisas. Outra coisa que é o desafio dos tradutores é, de um lado, é o inferno. Do outro lado, também é aquilo que dá alguma luta. São os jogos de palavras. Ok. Não é? E depois é local, porque aqui funciona... Como é que tu vais traduzir coisas não... É muito difícil. Nice. Nice. Estamos a fechar. Eu tenho uma última questão que é, hoje parece haver mais gente a tratar os Eduardo Santos e o Jonas Malheiro Savimbi com mais simpatia do que há 5, 10 anos. Primeiro, achas que isso será o legado do João Lourenço? Que maldade. Ah, estava a pensar que ia ser só de... Ah, não é de se coçar aqui. Não, porque de fato eu ouvi alguém dizer é verdade. Hoje parece que o José Eduardo já não era aquela cena toda. E isso só é possível atualmente porque o João Lourenço está no poder. E a pergunta é, tu achas que... Porque o legado do aeroporto eu acho que não vai... Pronto, a questão é mesmo... Eu sou romancista. Como romancista eu acho que é importante não julgar os personagens e perceber que as pessoas não são preto e branco. Ok. As pessoas têm nuances, ok? Não há ninguém totalmente bom, não há ninguém totalmente mau. E vamos dizer assim também, até tu vejas isso no cinema, um personagem que só seja bonzinho não tem interesse nenhum. Exatamente. Exatamente. Então é bom olhar para uma pessoa e conseguir perceber que ela tem um lado mau, tem um lado bom. Ok. Ok. E já que falámos de João Lourenço, estamos mesmo a fechar, juro. Tu viste, estavas presente na altura da mudança, primeiro presidente, portanto, primeiro, não, segundo presidente para o João Lourenço, Zé Eduardo, muito tempo, João Lourenço. Quando o João Lourenço sobe, aparentemente há uma... parecia haver ventos de mudança. Sim. Né? Claramente. Primeiro trimestre. Primeiro trimestre, exatamente. E o primeiro trimestre também é marcado pelas... como é que eu posso dizer? Perseguições sem entregas. Quer dizer, pelas... pelas prisões. Né? Portanto, houve pessoas que foram detidas, nem vou dizer condenadas, detidas. E depois houve uma... aparentemente uma... acho que a família dos Santos ficou meio visada. A pergunta que eu faço é pela experiência, porque já viveste três vidas, não morrestes como eu, mas já viveste três vidas, pela experiência. Achas que o próximo presidente poderá fazer ao João Lourenço o que o João Lourenço eventualmente, alegadamente, lei, ou fez aos Eduardo? Bem, vamos começar por dizer, por exemplo, que eu saiba, nenhuma filha de João Lourenço é a mulher mais rica da África. Exatamente. É uma diferença. É, mas a Isabel também não nasceu assim, ela começou a vender ovos. É preciso ter calma, é se ter calma, é se ter calma. Então há diferenças. Ok, ok. Há diferenças. Então, portanto, para já vamos estar seguros, não é? Vamos ver, mas até agora nenhum de nós sabe, não temos essa informação, de que uma das filhas do João Lourenço é a mulher mais rica da África. Faz toda a diferença. Faz uma diferença muito grande. Faz muita diferença. Até porque, depois de ser uma das mais ricas da África, depois virou o TikTok. É... Já agora, já acabou, já acabou, está a dizer, juro mesmo, isso é só mesmo já, porque... Tu achas concebível, pela experiência que tens deste país, tu achas concebível, se o MPLA estivesse na oposição, tu achas concebível o MPLA na oposição aceitar o que o MPLA faz no poder? Vou dizer, primeiro, acho que faria muito bem o MPLA. A oposição. A oposição faria muito bem. Eu também acho, eu também acho, eu também acho. Ao longo de todos estes anos todos, o MPLA foi se enchendo de oportunistas, oportunistas, que estão ali apenas porque o MPLA está no poder. Marimbones. Marimbones. O MPLA é de Marimbones. O MPLA é de deixar o poder, essa que vai perder as oportunistas. Vai-se limpar um pouco. Ok. Vai-se higienizar um pouco. Exatamente. Então, a partir dessa lavagem, se poderá reorganizar e quem sabe retorne aos ideais antigos. E nunca mais governar, é verdade. Sim, mas para já precisas de rever. Precisas de te rever. Acho que poderia regressar um pouco aquilo que já foi, o MPLA é do Mário Pinto de Andrade, dos grandes ideais, etc. Ok. Mas este MPLA é a que temos, de facto, não tem nada a ver com aquilo que surgiu. O meu avô costumava dizer o MPLA! Agora o MPK! Muito obrigado. Senhoras e senhores, José Eduardo Aguilera. ZEDU! Temos questões? Temos questões? Temos ali uma? Vamos embora. Temos ali outra? Está-se bem? É só dar o nome e atirar o mambo. Muito obrigado. As difíceis eu vou perder a voz. Boa noite. Boa noite. Algo a luz? Algo a luz? Algo a luz? Algo a luz? Peço desculpa. O microfone. Por favor, só força. Não, não. Espera aí. Vê lá. Não, tuve fotografia do Abel no capítulo do Bailondo, que eu acho que é muito interessante para quem gosta dessa história da Angola. O conteúdo desse capítulo é daquilo que ouviu, sentiu, cheirou no Bailondo ou é fruto de investigação de outras fontes? As duas coisas. É um capítulo que me deu imenso prazer escrever. Mas foi o capítulo que me exigiu mais investigação. é um capítulo histórico, portanto, tem toda... Vai até... Depois tem muita informação que eu fui recolhendo em livros antigos, não é? Portanto, tem informação... Enfim... Perspetivas de viajantes que estiveram no Bailondo no século XIX, sobretudo. Então, a mim deu-me imenso prazer espero realmente que aos leitores... Eu há bocado estava a brincar, mas podemos perguntar à Cristina se gostou. Porque a mim deu-me imenso prazer, então espero que as pessoas gostem. Mas, claro, sai um pouquinho daquilo que... Estamos a falar... Vamos pra trás, não é? Portanto, tem... É toda... Agora, pra mim, isso era importante. Pra compreender a história do Abel, é importante compreender como é que surge o reino do Bailondo. Como é que surge todo o movimento nacionalista, independentista do Planalto Central. E por isso é que o romance tem como subtítulo uma biografia de Angola. Não a biografia, mas uma biografia de Angola. Porque é um olhar sobre Angola a partir do Bailondo. Portanto, como Angola se constrói a partir de um pensamento assente, localizado ali, no Bailondo, no Planalto Central. E sentiu que no Bailondo que a história, a herança está lá guardada também por Deus com o tempo. Porque eu vi que fez um resumo quase uma árvore genealógica da família do Abel. Sentiu que está lá isso guardado, isso é mantido ao longo dos... Bem, o novo reino do Bailondo, que é muito jovem, que é muito jovem, é uma figura muito interessante. E eu usei muito todo o mito da criação do Bailondo é contado por ele. Então, eu acho que existe... E também me deram uma informação interessante que eu realmente não sabia. Que agora foi reintroduzido... Estávamos a falar de línguas nacionais. Sim. Foi reintroduzido no ensino básico. Voltou-se a falar umbundo, porque as crianças estão a aprender a falar umbundo. E disseram-me, é muito interessante que é dizer, disseram-me, olha, de facto, aqui, há uma geração que perdeu umbundo. Uma geração que não sabe falar. Ok? 40 anos, 50 anos, por baixo, há ali uma geração que não fala. E agora, as pessoas estão a voltar a falar porque as crianças aprenderam a falar. Portanto, levam umbundo para casa. É muito interessante isto, que agora são as crianças que estão a ensinar aos pais. Isto é muito importante. Boa noite. Boa noite. Dizão de Almeida. Não é bem uma pergunta, é uma reflexão. Eu tenho uma dúvida e gostaria que, pelo menos, os dois presentes que estão, poderiam fazer um comentário. Eu sou uma pessoa de base e sinto que a Angola tem problemas muito sérios. um dos grandes problemas é hoje, por exemplo, para nós entrarmos no ensino, ensino de base mesmo, praticamente já não conseguimos entrar sem gasosa, sem pagar algum valor. Agora, eu fico a me perguntar, isso é algo que nós da base sentimos ou do topo à base tem a noção que a Angola toda, praticamente, o ensino está corrompido. Tu, para entrares numa primeira classe ou segunda de uma escola pública, tu tens que fazer um pagamento e eu não me refiro a isso a Luanda, eu, por acaso, não sou de Luanda, eu me refiro a isso a Angola toda. Tu vais a um município pequeno só para conseguir uma vaga ou tens de ser familiar de um diretor ou tens de pagar alguma coisa. Isso é uma situação gravíssima. Eu gostaria de perceber se no topo tem a noção disto ou são nós da base que sabemos. Boa, boa. até está aqui o Sérgio Guerra que fez uma campanha muito bonita com o Pedrito do Bié já tem quantos anos aquela campanha gasosa gasosa não gasosa não com o Pedrito do Bié e essa campanha já tem quantos anos? Muito tempo, não é? Uns 15 anos, portanto, está vendo? E já é ainda mais mais o Pedrito já foi preso, já saiu. O Pedrito já foi preso. Então, sim, é um problema gravíssimo, infelizmente, é um problema generalizado, que está na corrupção. É do topo, o topo também. Está em todo lado. Aliás, o topo sabe isso. Começa no topo, o topo é que criou. Eles criaram e depois mandaram os filhos para fora. Exatamente. Vocês matem saídos. Que horror. Tem alguns que só matam para fora quando lambem a foto. Tem que não, tem que ter microfone, mas não vai lamber nada. Estamos fixos. Temos mais alguma? Estamos ali no final? Agora temos mais duas. Então, vamos fechar. Temos mais uma e mais duas aqui. Fechamos, está fixos? Obrigadíssimo. Por favor. Boa noite. Boa noite. Mais dois. São duas coisas. A primeira é complementar ou responder aqui o Almeida, não é? Muito conscientes. Muito conscientes. Tem muita consciência. Ainda há uns dias ouvi uma história do quão corrompido de facto a situação está. e até para dar um pouco de reflexão do Estado da Nação, se quiserem, dessa maneira. A desconfiança absoluta que existe no mundo corporativo de Angola, digamos, de empresas que vêm com acionistas, vêm com capital estrangeiro e outros para Angola, tem uma total desconfiança até de investir num jovem que demonstra ter potencial, investem, tudo mais, e quando ele volta com toda a educação corrompeia completamente a empresa onde lhe investiram. É impressionante. O que eu quero dizer é que um paga a todos, não é? É uma infelicidade, mas querendo também dizer que no âmbito da educação é muito grave, isto é extremamente muito, muito grave que estejamos nestas situações e chegamos a isto. E não sei como corrigir, não sei se depois a plateia terá grandes ideias, mas acho que chegamos ao comum. O presidente já disse que corrigir o que está mal é melhorar o que está bem. E há a pergunta, por favor. Não, 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 calma, calma, por favor, por favor, só para ficar gravado. Ok, desculpa. Desculpa lá, Almeida, sinceramente, não sei mesmo como corrigir, mas a última pergunta é, agora, Lúcio, tu que és do Ambo e as últimas informações que nos chegaram e chegam é que as famílias agrícolas, porque o Ambo é, de facto, a região, o planalto central da agricultura de Angola e o celeiro de Angola e cada vez menos temos gente, de facto, a produzir em Angola. Eu queria perceber daquilo que foi o teu estudo, das tuas viagens e demais, se sentes que e daquilo que são também das minhas viagens em Angola, que estamos a perder completamente, provavelmente, o conhecimento técnico de produzir agricultura e eu pergunto-me se com a situação atual que vivemos hoje, de carências de divisas, podemos ter um risco catastrófico de importação de comida, nós estamos verdadeiramente preparados para usar o que Angola produz para comermos. Obrigado. relativamente, não, é a importância da agricultura, sendo que nós estamos nos a cagar para a agricultura e importamos. Tu estiveste, tu és do Ambo, estiveste lá recentemente, como é que tu vês as pessoas e a agricultura, a relação entre... Eu acho que há boas e más notícias, ou seja, também a gente a produzir, não é? No Ambo, no Lubango, no Ila, etc. Tem, por vezes, a gente a produzir e nós nem imaginamos que se produza, não é? Acho que muitas vezes a dificuldade é como trazer essa produção até o mundo. Distribuição. Agora, é óbvio, eu concordo em absoluto, quer dizer, mais uma vez, é tudo uma questão de prioridades, as prioridades não é tão equivocadas, não é? Quanto a isso, quer dizer, devíamos investir em primeiro lugar no ensino básico, isso significa também dar formação aos professores, mas também tratar os professores de forma digna, portanto, com ordenados dignos, Como deve ser e depois exigir, ou seja, partindo de momento em que se pagam ordenados dignos, também se pode exigir que não haja gasosa. Mas também se os professores não ganham nada, não é? De quase a hipótese. Como é que é? Exatamente, portanto, temos que pagar primeiro bem, formar os professores, pagar bem e depois penalizar os que exigem gasosa, deveria ser assim, não é? Ok. E a agricultura está, evidentemente, a agricultura é fundamental e, portanto, o apoio aos agricultores não sei, não existe, não existe. Devia ser prioritário, não é? Mas é, enfim, parece que dá mais com os aeroportos. Porque os aeroportos dá para mandar vir comida de fora. Exatamente. isso aqui, aqui nós ficamos, nós ficamos, basicamente, com o novo aeroporto. Para que produzir se pode vir de fora? Pode vir de fora, exatamente. Com o novo aeroporto, eu acho que nós voltamos àquela cena de ser os africanos com a barriga de fora com o arranho e ficamos assim para o céu à espera que caia qualquer coisa, não é? Mas no bom aeroporto. No bom aeroporto, no aeroporto como deve ser, com o mural a chinês. A maneira, exatamente. Exatamente. Só para, estamos a, é, por favor. Boa noite. Boa noite. É o seguinte, eu gostaria de saber do Agua Lusa se conhece Sócrates Dáscalos. Sócrates Dáscalos. Sim, claro. Falou da Zayda Dáscalos. Hoje, claro que sim. E chamou-me da pessoa. Sócrates Dáscalos, eu ia na escola primária com a Zayda Dáscalos. Eu gostaria de saber qual é o papel. Ah, no putismo, sempre. Ah, ok. Eu gostaria de saber. Ele também, por acaso, escreveu uma biografia. Eu li sua biografia, que é uma história para a Angola do Amboa. Eu li, eu li. Eu gostaria de saber qual é o papel que o Agua Lusa atribui na nossa literatura e na nossa história a Sócrates Dáscalos. Eu acho que o Sócrates Dáscalos, como tantos outros escritores e poetas que estão um pouco esquecidos dessa mesma época, não é? Tiveram e têm e deveriam continuar a ter um papel importante, não é? Para mim, repara, como eu, realmente eu comecei a ler poesia com esses poetas dos anos... O Sócrates Dáscalos, o Sócrates Dáscalos não era poeta. Quem era poeta era o Alexandre Dáscalos. Comecei com o Alexandre Dáscalos, que era o pai da Maria Alexandre Dáscalos. Aliás, uma grandíssima poeta, infelizmente, morta de forma trágica. Mas eu gosto imenso da poesia da Maria Alexandre e da poesia do pai dela. O Sócrates, você tem razão, escreveu essa biografia que é muito interessante. É muito interessante. Eu sou o mais possível favorável, se tivesse dinheiro, se tivesse meios, faria uma editora só para publicar biografias, autobiografias, que é história, não é? Porque é muito importante, não é? Muito importante. E nós precisamos disso. de salvar a memória de todas essas pessoas. Mais uma vez, não têm que ser pessoas conhecidas. Têm que ser histórias. Muitas vezes são anónimos, pessoas completamente desconhecidas, mas têm histórias incríveis, não é? Eu uma vez li uma notícia sobre uma biblioteca biblioteca em Itália que apenas guarda diários. Uau! Diários, manuscritos. Ok? Pessoas comuns. Pessoas como uma pessoa, escreve um diário. E deixam lá. E a pessoa acha que está a morrer. Ou até a minha família. A minha mãe, que está com 100 anos quase. Quando tinha, não sei, 90 anos, escreveu uma biografia. Muito interessante. O meu pai ficou nervoso com aquilo. Então está bem. E escreveu ele também. Depois, aquela coisa, nunca queria acabar de escrever a biografia. Ele achava que ia morrer, se terminasse de escrever. Então fui escrevendo em tomos, não é? Tomo um, tomo dois, tomo três. Uau! E morreu, mas... Mas morreu o ano passado. Mas, de facto, eu vou ler. E tem histórias incríveis. Que eu não sabia. É. Que eu não sabia. Não conhecia. E é uma história, por exemplo, histórias dos anos 40, em Angola. Coisas que... Nem passam. A gente perde, não é? Que tem sido perdido de outro. Uau! Estamos a fechar. Por favor. O microfone não gosta muito do público. Agita, agita! Se não, leva às vezes. Não, tem, tem. Boa noite. Meu nome é Karina. E a pergunta que eu queria fazer vai um bocado na senda do que estamos aqui a falar, que tem a ver com história. Eu acho que nós temos... Não temos um manual de história da Angola para contar a crianças e para adultos que seja completo, que conte uma história, se calhar, que seja coerente. e nós falamos com os mais velhos, ouvimos uma versão aqui, outra versão ali, até factos que supostamente são históricos, não conhecemos os detalhes. E queria perceber que, obviamente, nos seus livros nós vamos ouvindo um bocadinho aqui, um bocadinho ali, às vezes é difícil pôr na cronologia. se não seria um desafio interessante, mesmo não sendo historiador, mas que tem feito esse trabalho de juntar-se alguém de alguma forma e lançar aqui este desafio de termos um livro de história, um manual de história mais imparcial, que contasse diferentes as versões, obviamente com a história dos vencedores, mas conseguirmos ter aqui uma cronologia com a qual nos conseguíssemos identificar e mais ou menos concordar toda a gente, penso que já pode ser desafiante essa parte de concordar, mas de conseguirmos ter uma cronologia que uma pessoa possa pegar de A a Z e conseguir conhecer a história da Angola. Oh, que desafio! E eu até conheço o historiador. Eu conheço o historiador e vocês conhecem o historiador também. Eu já estou a ver. Daqui a três anos acaba o mandato história com água-luz. Ah, pois é! Vamos e mora! Ai, ai! Não, não vou fazer isso porque sei que não tenho habilitações para isso. Ok. Mas acho que há, nas últimas décadas surgiram em Angola alguns bons, afirmaram-se, não é? Têm vindo a publicar trabalho, alguns bons historiadores. Até acho que na área de história, a nível académico, Angola tem avançado, não é? e tem acontecido uma outra coisa muito interessante e muito importante que é, quanto à história recente, tem havido cada vez mais pessoas publicando as suas versões da história porque, realmente, eu também não acredito muito, tenho um bocado de desconfiança quando me falam em verdade. O que é isso da verdade? Verdade, para mim, é um conceito um pouco totalitário. Nós já tivemos isso aqui em Angola que a verdade era a verdade do partido, não é? A pessoa se tinha aquela verdade. Eu acredito mais em versões, não é? A pessoa dá a sua versão, por exemplo, agora com este livro. Pessoas que dizem, ah, isto está bem, mas aquilo não foi bem assim. Se não foi bem assim, conta a tua versão. Faz o teu, é a... Conta a tua versão. Mas com medo, não é? Eu não estou com o meu, eu não estou dizendo que aquilo é verdade. Estou dizendo que é uma versão. É a... Uma versão. Cada um que conta a sua versão, depois todos nós lemos e fazemos a nossa. Então, o importante é que se publique as diferentes versões. o problema realmente é só ver, às vezes, não é? Nós passamos por isso, só ver uma versão. Quando há muitas versões, isso é ótimo. É aí que queremos chegar. É que cada pessoa conta a sua versão. Não é? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Senhoras e senhores, José Eduardo Água Lousa. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma